Bom dia, senhor secretário de saúde do estado do Piauí, senhor Florentino. Estamos passando aqui, mandando esse recado para o senhor, que tome providência do hospital de São Miguel de Tapuio, porque a situação lá está precária. Senhor Florentino, nenhum lençol, nenhum lençol para a cama, que é o mais barato, não tem. Senhor Florentino, tem uma acompanhante aqui de uma senhora que é idosa, que é acamada, ela também vai dar o recado dela. Porque não tem cadeira para dar banho no idoso. O hospital aqui parece que está preparado somente para receber gente que caminha. Gente que acamada, não tem condição, não recebe, porque do jeito que está aqui, tome com ela, não tem como trocar, nem dar banho, não tem como. Porque a cadeira não presta, está caindo os pedaços de todo lado, não tem como, se eu botar ela em cima, vai cair, vai cair, então machuca ela, não tem como. Então, fica aí o recado para o senhor secretário, para o governador, que eu vou mandar esse vídeo também para o governador. Vou mandar para o Rafael, para vocês tomarem providência. Pessoal, é demais, é demais. Aqui tudo, até um medicamento. Não está tendo no hospital? Bom dia, companheiradas. Olha aí, olha aí, mais uma decepção no hospital. Café da manhã, todo dia, biscoito com leite para os pacientes. Os lençóis das camas. Chegou paciente aqui, não tinha lençóis, foi colocado aqui, olha. Olha aqui, a metade de um pano para um paciente. Gente, a gente está indignado com isso. Está aqui os panos, só os pedaços, só o resto de pano. As pessoas ficam indignadas com isso, pessoal. Olha, situação da cadeira para banhar o idoso. Não tem na cidade de São Miguel. Não tem na cidade de São Miguel.